Ela podia ter sido uma estrela de primeira, mas o sucesso não durou muito tempo. A vida atribulada de uma cantora americana. Doris Day e James Cagney, num dos grandes melodramas dos anos 50. Maria, eu me lhe senti muito feliz. Sábado à tarde, ama-me ou esquece-me, no Canal 1.